Terapias alternativas como Reiki e Cromaterapia Vem sendo muito utilizadas em ambientes hospitalares O Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Vem utilizando há cerca de 12 anos o Reiki Para aliviar o estresse e relaxar pacientes e funcionários Uma música relaxante, olhos fechados E mãos que utilizam a energia vital do ser humano Essa é a técnica do Reiki É um trabalho que é feito em energização Com imposição das mãos Onde é trabalhado todo o seu corpo Todos os problemas que tem físico, emocional Nós trabalhamos apenas com imposição de mãos É um trabalho que abrange toda uma ajuda do tratamento O resultado é sempre muito positivo para o paciente Essa técnica também ajuda a aliviar as dores do paciente E não tem contraindicações É um trabalho de reenergização Que é feito com imposição de mãos Então não existe uma contraindicação No caso dos pacientes, nós sempre conversamos antes Temos a orientação Quem está em um estado mais delicado O que não deve ser mexido Não deve chegar Mas não que isso interfira Os pacientes recebem a técnica uma vez por semana Pelos voluntários que fizeram curso para aplicar o Reiki O Reiki ajuda também os profissionais da unidade Aliviando o estresse E você como médica, você acredita que isso pode ajudar no tratamento dos pacientes? Com certeza Principalmente na nossa unidade Nós lidamos com pacientes graves Com doenças graves Então o nosso dia a dia é muito pesado Tanto da equipe multidisciplinar Médico, enfermagem Todos que trabalham conosco Nutrição, psicólogas E os pacientes E os seus familiares O nosso dia é cheio de dor Nós lidamos com a dor Com o sentimento de morte De perda Isso é muito pesado Então eu acho que qualquer Momento de relaxamento Vai ser muito útil Tanto para o profissional Como para o paciente Para o seu bem-estar E agora que você vai voltar ao trabalho Como é que você está se sentindo para voltar? Ah, agora eu estou com energia nova Pronta para mais aí uns pacientes Vale lembrar que essa técnica é natural E não tem nenhuma influência religiosa Quem se interessar em se tornar um voluntário do hospital de transplantes Seja para a técnica do reiki Ou para outras funções Ligue para 011-3170-6200